Amém. Não, 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 não. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Sim, estou indo para você. Ah, e isso mesmo? Rapazio. Como é isso? Acda. Acda. Eve-se? Você já pode? Acs? Acs? Você já pode falar chefe de mim? O que você quer fazer? Eu sei. Eu gostei de comer, eu acho que é muito bom. Você já pode fazer? É bom, guarda. Como é isso, o? É uma sarpa klasa daí. Ó, o que é isso? É bom.